Será que a Igreja Católica discrimina os homossexuais? É essa pergunta que não quer calar. Muitas pessoas se perguntam, padre, a Igreja defende os negros na discriminação racial, por que a Igreja não faz a mesma coisa como os homossexuais e, no entanto, continua dizendo que o homossexualismo é pecado? A Igreja discrimina os homossexuais. Veja, vamos esclarecer as coisas, a Igreja não discrimina os homossexuais. E por que isso? Por razão muito simples, veja, o sexo é uma realidade sagrada, assim como a raça é uma realidade sagrada. Veja, a raça negra, branca, pardo, amarelo, mestiço, mulato, é algo desejado por Deus, é algo que não deve ser alterado, não deve ser tocado, é sagrado. Assim também o sexo, homem ou mulher, foi algo criado por Deus e não deve ser tocado, é algo sagrado. É por isso que a Igreja diz que os homossexuais devem mudar a sua conduta e o seu comportamento, exatamente porque não tem cabimento a gente sacralizar a raça e não sacralizar o sexo, como algo desejado e querido por Deus. Vou dar um exemplo para você entender. O falecido cantor Michael Jackson. Bom, não quero aqui julgar a pessoa, mas vamos diante dos fatos. Muitos acusaram o cantor Michael Jackson de desejar mudar de raça. Ele teria feito uma série de cirurgias plásticas e a despigmentação da pele para se tornar branco. O próprio cantor se defendeu e disse, eu não fiz isso, eu na verdade sofro de vitíligo. Tudo bem, não quero aqui julgar os fatos. Mas a pergunta é por que que ele se sentiu levado a se defender? Porque a sociedade condena, assim, terminantemente qualquer tentativa de alterar essa realidade sagrada que é a raça. Uma pessoa não tem direito de mudar a sua raça, porque ela foi desejada por Deus e se um negro quisesse se tornar branco, isso seria o racismo supremo. Pois bem, a mesma coisa nós podemos dizer com relação ao sexo. Essa complementariedade entre homem e mulher, ela foi desejada por Deus, basta abrir as páginas do Gênesis e você ver isso com toda clareza. A sexualidade humana, no entanto, ferida pelo pecado original tem inúmeras tendências. Por exemplo, o marido casado com mulher e filhos que tem uma tendência dentro dele de olhar para a vizinha ou de assistir pornografia ou de se masturbar. Este homem é chamado, como todos os filhos da Igreja, a conter a sua pulsão sexual e canalizá-la de forma produtiva no amor que se expressa por dois caminhos, a castidade vivida no celibato ou o matrimônio aberto à vida e à fecundidade. Por isso, todos os filhos da Igreja são chamados a isto. A Igreja não discrimina os homossexuais, porque aquilo que a Igreja diz aos homossexuais é aquilo que ela diz a todos os seus filhos indiscriminadamente, que o exercício da sexualidade só é possível dentro do matrimônio aberto à fecundidade e à procriação. O resto é um exercício de sexualidade que não está naquilo que é a criação sagrada como foi desejada por Deus. Então, a Igreja não discrimina. Você chega e diz assim, mas, padre Paulo, essa posição que o senhor está colocando, ela é intolerante e retrógrada, ele não está em comunhão com o Papa Francisco, porque o Papa Francisco disse no avião, quem sou eu para julgar? E eu digo, e você leu a frase que veio logo em seguida? Ele disse, quem sou eu para julgar? O catecismo da Igreja Católica explica isto muito bem. Se você vai fazer camisetinhas com quem sou eu para julgar, ponha embaixo também, o catecismo da Igreja Católica explica isto muito bem. E ainda, anote aí o número para que você saiba onde que o catecismo diz isto. O catecismo que o Papa estava se referindo diz que, evitar-se-á, para com os homossexuais, todo sinal de discriminação injusta. Ou seja, essas pessoas devem ser acolhidas no tecido da sociedade como ninguém deveria discriminar o Michael Jackson, porque, teoricamente, quis mudar de raça. Nós não estamos concordando com o que ele fez, mas não vamos discriminá-lo. Discordar não é discriminar. Ou seja, o que nós desejaríamos para o nosso filho, nossa filha que é negro e não se aceita como negro e que quer ser branco, é que ele tentasse viver com tranquilidade essa realidade e de aceitar o projeto sagrado de Deus para ele. Por isso, a Igreja Católica diz no catecismo citado pelo Papa, não sou eu que estou colocando notas de rodapé no discurso do Papa, é ele mesmo. O catecismo diz que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Então, meu filho, minha filha, se você tem tendência homossexual, faça aquilo que o catecismo pede e aquilo que o catecismo pede de todos os cristãos. Tome sua cruz no dia a dia. Vá, aprenda verdadeiramente a se entregar por amor a Cristo como todos os cristãos devem fazer. Todos nós temos que pôr um pé no freio da nossa sexualidade e canalizar essa energia bonita para o amor que se entrega aos irmãos e irmãs. Por isso, abrace a cruz e caminhe para a ressurreição.